Dicas Lightworkers Estamos passando pelo processo de despertar e expansão da consciência. Muitas mensagens nos chegam no momento em que mais precisamos. Quem trabalha administrativamente sabe que muitas vezes as situações são estressantes. Alguns dias são mais tranquilos, mas outros, no auge da agitação, podemos ficar muito aborrecidos. Mas a paz vem depois do silêncio, do não se pronunciar, do ouvir-se. As respostas que precisamos para aquilo que nos incomoda estão aguardando que abramos nossos ouvidos e corações para aquilo que não queremos ouvir, para coisas desagradáveis que não queremos admitir em nós mesmos ou em outras pessoas. Queremos sair da situação, sair daquele desconforto, mas não queremos ouvir as verdades que as respostas trazem e é assustador. Se agirmos com coragem, resolvendo nossas pendências, seremos recompensados com a verdadeira paz. E assim é. Que essa mensagem tenha sido a resposta para muitas pessoas além de mim. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita luz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.